Ok pessoal, vamos continuar aqui nossas aulas, hoje então 10 e pouco da manhã, dia 25 de janeiro de 2012 Estou mostrando um pouquinho mais sobre mapas, vejo então que aqui onde eu moro está bem no centro Como a gente programou na última aula, aqui o clube e aqui a universidade, certo? As três imagenzinhas aqui, perfeito, vejo que não tem segredo nenhum Mas vejo que o fato de você colocar uma bolinha assim, parece que fica uma coisa meio cru, meio sem graça Você poderia também colocar imagens aqui, ao invés de desenhar aqui com o canvas Poderia inserir uma imagem, que é até relativamente mais simples do que desenhar Você tem que desenhar e tudo mais, então a gente poderia estar colocando uma imagem ali, ok? Então é o seguinte, primeira coisa, vamos escolher a imagem que a gente vai colocar aqui Inclusive se você entrar onde tem o SDK do Android, onde você baixou ele Se você entrar dentro dos exemplos, samples, Android, SDK, 8 aqui no caso, ou qualquer um deles Eu abri o 8 aqui, se você entrar aqui em samples, aparece todos os que você baixou, todos os que você instalou Aqui deixa eu pegar o 8 porque é o que eu estou utilizando, então na verdade eu poderia utilizar qualquer outro também Na verdade eu só quero pegar uma imagem, se você vier aqui no 15, procurar por asterisco PNG Então você vai ver todas as imagens que tem aqui no 15, você pode estar olhando aqui, escolhendo algumas dessas imagens aqui Para colocar ali na tua aplicação, então veja que tem bastante imagenzinhas aqui, bem legais, que você pode estar utilizando Certo? Ou você não pode baixar aí na internet, outras que existam aí, então tem aos milhares e milhares e milhares Então eu quero inserir uma imagem, deixa eu ver para que, vamos botar aqui para a casa do Neri, certo? Para a casa do Neri, então vamos escolher aqui uma imagem Deixa eu ver aqui uma imagem, poderia representar a casa do Neri, deixa eu ver Eu vou pegar esse cara aqui mesmo, certo? Esse cara aqui, até vou dar um copiar aqui Copiar aqui, como eu não quero alterar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui em samples Vou colar aqui, eu vou renomear então para a casa Neri Ou vou fazer o seguinte, deixa eu abrir ele Eu acho que ele está até meio grandinho aqui, é, está meio grande né Deixa eu salvar como aqui Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou redimensionar esse cara aqui Onde é que tem aqui para redimensionar a ints? Aqui Vou diminuir aqui para 50 por 50 Acho que dá para até diminuir um pouquinho, mas 80, 80, é, beleza E vou salvar como então aqui É PNG Vou dar o nome aqui de casa Neri Ponto PNG, pronto Está aqui casa Neri Eu vou pegar esse cara, veja que é só 2K, né? Bem pequenininho mesmo Vou copiar ele E vou colocar ele aqui dentro De res, né? E aqui dentro de, vamos colocar ele aqui dentro Vamos dar um paste aqui Beleza Está colado aqui Eu já mostrei aí em outros cursos Que as imagens se coloca aqui dentro Automaticamente ele vai conter aqui dentro do R, né? Ou seja, a partir desse momento Ele é uma constante que eu posso estar utilizando Veja que a public static final é uma constante Casa Neri, beleza Então agora eu já posso estar chamando este casa Neri Porque ele já está aqui no R, certo? Beleza Então, muito bem Então vamos ver por onde a gente vai começar aqui Bom, nós temos o nosso local overlay, certo? Onde nós tínhamos todos os locais, certo? Eu vou usar esse mesmo aqui Esse mesmo exemplo Eu só vou copiar e colar aqui Vou colar e vou dar o nome de Local overlay com imagem Certo? Local overlay com imagem Beleza Local overlay com imagem E esse cara aqui É o que a gente vai fazer As alterações aqui Local overlay com imagem Certo? Bom O que nós precisamos estar alterando aqui? Vamos ver aqui Bom Nós vamos utilizar um gel point Normal Eu não vou utilizar aqui, pessoal O punch Porque eu não vou desenhar nada Na minha tela Eu não vou desenhar uma bolinha Que a gente fez na aula passada, tá ok? Então eu não preciso utilizar o canvas aqui O punch, tá ok? Eu vou ter o que? Basicamente O meu gel point E uma imagem Então Eu não preciso passar cor também Então eu vou passar aqui uma Uma imagem Certo? Vejo que esse int aqui Na verdade Vai ser uma imagem Que eu vou estar passando Bom Obviamente que tem uns zerinhos aqui pra baixo Porque cor, por exemplo Já não existe E tudo mais Mas isso a gente vai estar Alterando, tá ok? Agora Aqui dentro Então nesse meu local overlay Imagem Eu vou estar passando O gel point Na hora que eu chamar E também vou passar A imagem Na hora que eu chamar Então eu vou botar aqui Imagem Int Imagem Certo? O gel point Vai receber o gel point E o imagem Imagem Vai receber A imagem Que eu for passar Aqui por parâmetro Perfeito 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 Certo? Vejo que é só duas coisas A minha localização E a imagem Que eu quero estar recebendo Então aqui Aqui nós vamos Estar chamando Aqui também O nosso O super draw canvas Normal Certo? Vamos estar Desenhando aqui Ele na tela Por mais que seja Uma imagem Mas a gente vai Desenhar ele aqui Na tela Certo? Aqui dentro Nós vamos Analisar novamente Se ele estiver Diferente Ele é vazio Nós não vamos Desenhar nada Então isso aqui Não precisa O point A gente vai utilizar Normal Aqui dentro E agora O que nós precisamos fazer A gente vai Precisa converter Então essa imagem Para um bitmap Então até vou Colocar aqui Converter A imagem Fornecida Imagem recebida Para um bitmap Ok? E agora então Simplesmente eu vou estar Convertendo Para isso Então eu vou pegar aqui Colocar um bitmap Certo? Porque é através Desse bitmap Aqui que eu faço Então bitmap Estamos aqui Bitmap Aqui Vou achar esse nome Mesmo aqui Então para mim converter Eu uso o bitmap Factory Bitmap Factory Contra o barulho de espaço Esse cara aqui mesmo E para mim fazer conversão Eu uso aqui Decode 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 E aqui então Eu passo Então eu vou pegar O recurso do mapa Certo? Então o nome aqui É map view Que eu recebo Por parâmetro Onde é que está aqui? Map view Ponto Get resource Beleza Peguei ele E agora A imagem Que eu vou estar passando Então Dis Imagem Por que eu uso Dis aqui? Porque na verdade É essa variável aqui Então eu consigo Referenciar ela Através do dis Certo? Ou seja É a variável Aqui da minha classe Propriamente dito Tá ok? E agora Na nossa próxima aula Eu vou finalizar Essa parte aqui Tem umas coisas a mais Que eu preciso Estar explicando Para vocês E depois A gente finalmente Vai testar Lá na aplicação Tá bom? Um abraço Até a próxima Tchau Tchau